Notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome www.patrocínioonline.com.br Olha, segundo informações lá dos condutores dos veículos A condutora da HB20 estava fazendo um retorno na avenida José Eloy dos Santos E um descuido lá, ela acabou colidindo com esse motociclista Sendo que a motocicleta ficou embaixo do veículo De sorte que o motoqueiro, o motociclista, ele não ficou embaixo do veículo Ele caiu um pouco mais à frente, sofrendo apenas escoriações nos braços E uma contusão no tornozeiro esquerdo Estava consciente, foi imobilizado, conduzido ao pronto-socorro sem maior gravidade Mas os danos materiais aos veículos foram graves? Sim, a moto não deu para avaliar totalmente os danos dela Mas muito possivelmente ela deve dar uma perda total Por ter ficado embaixo do veículo, teve diversos danos E a frente do HB20 também ficou bastante danificada Foi acionada a viatura policial para comparecer ao local Avaliar os danos e tomar as demais medidas cabíveis Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!